E hoje pra que pra agradecer a vocês os 20 mil inscritos em nosso canal é 10 mil pra mim e 10 mil pra você bom gente nós queremos agradecer são agora que o pessoal tá vendo são mais de 20 mil na verdade a última vez que nós vimos estavam 22 mil e alguma coisa então assim nós só temos que agradecer a audiência de vocês nós temos que agradecer esse carinho que vocês tem pela DnFilmes que tem acompanhado os nossos projetos e agradecer também a enorme audiência como um todo no canal são mais de 7 milhões e meio de visualizações é muita gente quase 8 milhões é verdade a última vez que nós conferimos também já tá com quase 8 milhões de visualizações é pessoas sendo muito felizes as pessoas estão sendo impactadas no Brasil inteiro assistindo nossos filmes né então é muito legal nós temos que agradecer o nosso público a vocês que nos acompanham e se você ainda não se inscreveu no canal se inscreve agora mesmo vai lá se inscreve clica nesse sininho aí para receber todas as notificações ficar sabendo em primeira mão todas as novidades e nós temos grandes novidades chegando né mas a gente não podemos contar esse segredo segredo de estado por enquanto mas depois nós vamos revelar tudo para vocês por isso nos acompanhe em todas as redes sociais Facebook, Instagram Instagram e o daqui no nosso canal também fiquem ligados os endereços ou estão passando no vídeo ou estão aí na descrição do canal está em algum lugar galera mas vai ser fácil vocês encontrarem a gente então é isso aí a DN Filmes a família DN Filmes agradecendo ao nosso público a vocês por mais de 20 mil inscritos por quase 8 milhões de acessos em nosso canal é DN Filmes mostrando para que veio e mostrando que nós estamos aí em primeiro lugar DN Filmes Obrigada revelando grandes talentos isso e trazendo projetos sensacionais inovadores inovadores super bacana super bacana só coisa boa aguardem nos acompanhem DN Filmes isso uhul